Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês, vocês já me conhecem. Eu sou um homem, tenho cabelo preto, um pouco de barba, um pouco de bigode, uso aparelho nos dentes, eu sou negro, estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente em que, nas cores azul e branco, há muitos logotipos institucionais atrás de mim, da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, e com destaque para a frase Caminhos da Educação. E hoje, pessoal, pelos Caminhos da Educação, a gente vai voltar a falar sobre os hebreus, que é uma das organizações que a gente conversou em um momento anterior, destacando toda a importância que eles tiveram. Na tela, vocês veem o meu nome, Danilo Fé, professor de história na Escola Municipal Jôme das Telas de Carvalho, que fica na Conceição. Eu, inclusive, deixo um abraço para os meus alunos. E o meu e-mail é esse, danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Pessoal, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai revisar aquilo que a gente estudou em aulas anteriores, né? A gente falou sobre os primórdios da civilização dos hebreus, né? Lá com aquelas tribos seminômanes e aqueles personagens históricos, Abraão, Isaac, Jacó, a gente viu como eles acabam indo para o Egito e caindo no regime de servidão e trabalhos forçados no Egito, até que aparece a figura do Moisés, né? Que enfrenta Faraó e conduz o povo para fora do Egito até a terra de Canaã, onde eles se estabelecem, constroem um reino, primeiro governado por Saul, depois por Davi, por seu filho Salomão, até que eles têm uma desavença e o reino é dividido entre reino de Judá e reino de Israel. E aí eles vão ter uma série de dificuldades sofrendo com invasão de estrangeira, de babilônicos, de vários povos, até chegar nos romanos. Bem, a gente falou bastante também sobre a religião dos hebreus, na qual destaquei que é uma religião que dava grande ênfase à autonomia moral individual do indivíduo, porque cada pessoa prestava contas individualmente diante de Deus. E também na religião, que ela se destacava de outras, porque ela tinha uma dimensão monoteísta, eles acreditavam firmemente que havia apenas um Deus e um Deus que não podia ser representado. Um Deus que não podia ser representado nenhuma forma de imagem. E era um Deus bom. Todos esses conceitos, eles não eram muito comuns naquela época e acaba sendo uma religião muito diferente das outras. A gente viu que quando Moisés, ele tira o povo do Egito, ele estabelece uma série de regras que funcionariam como uma aliança, uma lei que as pessoas deveriam seguir, que tomava toda a dimensão da vida, nos mínimos detalhes, e que a obediência dessa lei seria a marca da aliança que haveria entre Deus e os hebreus, nos quais os hebreus guardariam essa lei e guardando essas leis, eles se tornariam o povo escolhido pelo Deus deles. Escolhido para quê? Para mostrar a todo mundo o poder desse Deus. Eles tinham um grande zelo pela história, porque eles acreditavam que Deus iria em algum momento da história se manifestar, intervir na história e causar uma grande mudança no mundo e governar o mundo ele próprio. A gente viu os profetas, que foram reformadores sociais entre os hebreus, e a gente viu o legado dos hebreus, que foi levar essa concepção de um Deus único para todo mundo. Bem, então, indo em frente, eu trouxe algumas questões. Isso, hora da atividade. Eu trouxe algumas questões para a gente responder junto. Por que a concepção hebraica de Deus marca uma ruptura em relação ao pensamento religioso do Oriente? Bem, todos aqueles povos que conviviam com os hebreus eram politeístas. Isso já é uma revolução muito grande, quando os hebreus introduzem a dimensão do monoteísmo. A gente não pode afirmar que os hebreus são os criadores do monoteísmo. A gente vai ver que outros povos já tiveram essa concepção, mas os hebreus foram os mais radicais defensores dessa bandeira, de que haveria só um Deus, pelo menos no princípio. E acabam influenciando outras religiões, como o cristianismo, o islamismo. Segunda questão, por que os hebreus consideravam sua história importante? Porque eles acreditavam que em algum momento dessa história, Deus interviria. E a história era fundamental, porque a história humana era o processo de realização de um plano maior de Deus. e que em algum momento Deus ia intervir na história e fazer prevalecer a sua vontade sobre todos os reinos humanos. Quem foi Moisés? Qual a importância do código legal implantado por ele? Moisés é o personagem que teria libertado o povo de Israel da servidão do Egito. A história que se conta de Moisés é que ele teria sido criado com a família do faraó e que ele teria abandonado a vida de conforto nos palácios para se unir ao povo dele e conduzir esse processo de libertação. E a história dele é aquela história que já foi retratada até em filme. Tem aquela animação muito conhecida, o Príncipe do Egito. Tem aquele filme que eu indiquei para vocês também. Espero que já tenham assistido os 10 mandamentos. E é esse personagem que teria passado por todos os percalços no sentido de liderar o povo nesse processo de saída do Egito. E o código legal implantado por ele são as leis que ele estabelece, que seria o código de convivência entre os hebreus e que regulavam toda a vida de um hebreu. Tudo na vida do hebreu estava previsto nessa lei mosaica. Todos os detalhes, como proceder em cada circunstância da vida, era tudo bastante regrado, bastante regulado. E essa lei mosaica se torna uma grande marca de distinção entre os hebreus e os outros povos. Como o pensamento religioso dos hebreus contribuiu com a promoção da autonomia moral entre eles? A autonomia moral, gente, é você ter... Você próprio, aquele senso de entender o que é certo e o que é errado, individualmente. Para os hebreus era fundamental porque eles acreditavam que cada homem prestaria contas individualmente a Deus. Deus seria bom, mas também seria um juiz. Um juiz justo, um senhor dos exércitos, como ele diria, que puniria no momento certo o pecado e também beneficiaria aquele que tivesse o bem. E os hebreus se viam como indivíduos perante Deus. Talvez seja complicado falar disso nesse momento, mas entendam que o pensamento religioso de todos aqueles povos que circundavam não tinha essa... de muitos deles, pelo menos, não tinha essa concepção de indivíduo, de um ser humano com uma alma que se relacionava diretamente com Deus. A população pobre não tinha muito isso, eles ignoravam essa questão do indivíduo. E os hebreus eram um povo que deu mais destaque a isso. Bem, o que foi o cativeiro babilônico? O cativeiro babilônico foi aquele período que a Babilônia, o grande império que a gente estudou, ele se expande e conquista as terras onde os hebreus tinham se estabelecido. E aí o povo hebreu é expulso da região e vai para a Babilônia. Eles consideram esse período um dos períodos mais tristes da história hebraica. Eles falam de um modo bem negativo, bem como se fosse um período de grande sofrimento, e foi um período de grande sofrimento esse processo. Inclusive, ele destrói o templo de Salomão, e os hebreus sofreram muito nessa fase. Quais as causas da divisão do reino de Israel após o governo de Salomão? Isso é importante. Salomão foi, ele até hoje já é conhecido como uma pessoa muito sábia, como, tem até aquela história, né, de que se conta da mãe que estava, das duas mulheres que estavam discutindo de quem era o filho, aí que Salomão teria dito que cortava o filho no meio, para cada metade ficar como uma das suportas-mães. Aí uma disse, não, 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 entregue para ela. Aí deduziu que essa que preferiu abrir mão, mas não ver a criança cortada, era uma verdadeira. Ele é simbolizado como o sábio, como o rico, e essa riqueza de Salomão, ela provinha de impostos. E acaba gerando insatisfação essa questão. E aí a insatisfação com Salomão é tamanha que o reino de Israel se divide ao meio. Um reino de Israel e outro reino, o reino de Judá. Então, minha gente, é isso que eu preparei para vocês hoje. Estou me despedindo aqui. Deixo o meu muito obrigado. É muito bom, é muito bom estar aqui com vocês semanalmente. Meu e-mail está na tela. Qualquer questão, qualquer dúvida, vocês podem procurar, perguntar. E é o que eu sempre digo, essa é a ponta do iceberg. A história hebraica é bastante rica. Vale a pena se aprofundar, vale a pena dar uma estudada por fora. Porque é isso, escola abre portas. Mas tem um mundo para vocês bravarem. O e-mail está aí, danilo.silva, arroba seduc, ponto feiradesantana, ponto ba, ponto gov, ponto br. E eu me despeço, pedindo que se cuidem, que fiquem bem. E já estou ansioso para o próximo encontro, viu? Tchau.